O problema é que a maioria não crê em Jesus. Eles não conseguem largar Jesus e não conseguem abraçar Jesus. Eles vivem no limbo da bolha de Jesus. Eles nem partem para o abraço e não têm coragem de romper a bolha e ir embora. Como se dizia nos anos 80, ou pega ou larga de vez. Era uma música que havia e que durante um tempo emplacou, ou pega ou larga de vez. Eles não têm coragem desse ou pega ou larga de vez. Eles ficam aí no limbo. A maioria dos cristãos são esses seres infelizes. Porque eles ouvem tudo que Jesus diz, mas não creem. Não internalizam, não dizem é para mim. E eu vou viver com isso e com todas as consequências de crer nisto. E vou partir para o abraço eterno. Não. Eles nem pegam, nem abraçam e não rompem a bolha e vão embora como Jesus preferiria. Jesus deixou bem claro que essa posição mediana é insuportável para ele. Ele diz no Apocalipse, a igreja de Laodiceia, porque tu não és frio e tu não és quente, mas porque tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso anuncia e enuncia o princípio do que ele espera de ti. Eu abraço ou vai embora, meu filho. Como ele diz no Evangelho de João, no capítulo 6, após dizer que para ser discípulo dele, você tinha que comer a carne, beber o sangue dele, tinha que se tornar um com ele, tinha que fazer uma absorção absoluta do caráter dele. Para se tornar um com ele. E aí os que estavam vindo disseram, agora está chamando a gente para antropofagia. Como se fosse no acidente dos Andes, Jesus convidando o pessoal para comer bifes e picanhas da sua coxa, da sua bunda, das partes mais macias do seu corpo. E eles sabiam que Jesus não estava chamando ninguém para um banquete antropofágico, para canibalismo. Sabiam. Eles só não queriam a implicação que era tão radical, partindo da ilustração de comer a carne e beber o sangue, como Jesus viria a dizer. Claro que vocês sabem que eu não estou falando de comer a carne e de beber o sangue. Eu estou falando de absorver a minha palavra, comer a minha palavra, absorver a minha vida e viver por meio de mim. Mas quando ele diz isso e muitos começam a se retirar, você lembra o que ele falou? Ele olhou para os que tinham ficado ainda, que eram um grupinho pequeno, porque a grande maioria tinha ido embora. Ele disse, quereis vós também retirar-vos? Podem ir. E ele está mostrando que para ele tanto faz como tanto fez. Se houver muitos, é bom para os muitos, se os muitos que vierem, vierem com o coração aberto, tendo olhos vendo, tendo ouvidos ouvindo e tendo coração discernindo. Do contrário, são empedramentos humanos. É melhor pregar para as pedras do que para seres humanos empedrados. É por isso que ele não dá a menor importância para as multidões. Você não vê Jesus dizendo, ouba, vede as multidões chegando para me ouvir. Ai, quanta gente! É porque o reino de Deus é chegado. Ele não dá a mínima para isso. Leia os quatro evangelhos procurando Jesus, esfregando as mãos para as multidões que chegaram. Ele diz tudo o contrário. Ele diz coisas e pergunta, querem retirar-se? Quando ele vê muita gente chegando, ele diz, vamos para o outro lado. Isso aqui já virou fetiche. busca de observação de curiosos e não passa disso. É por isso que em Mateus 11 se diz que ele não fazia a menor questão de fazer a sua voz ouvida na praça. É por isso que toda hora ele diz, não me exponham à publicidade. Ele manda até demônios gritando que ele é o Cristo, calarem a boca. É por isso que ele não manda orar no monte alto, em voz bem alta para todo mundo ver, nem nas esquinas, nem praticar piedades em praça pública. Ele desentra no teu quarto. Ele nunca diz, oba, que bom, tem cinco mil aqui, é um bom momento, e a gente já está numa montanha, num monte, para fazermos uma vigília de oração. Vamos? Não. Ele ora sozinho, ou ele leva só dois, três, quatro com ele, em geral, Pedro, Tiago e João. Ele não chama multidões para assistirem à sua oração. Quando ele vai ressuscitar Lázaro e tem uma multidão vendo, ele é todo pudico em relação à oração que faz, ele chega a dizer, pai, perdoa por eu estar orando em voz alta. Perdoa por eu estar orando em voz alta. Porque eu sei que tu não precisas da minha oração em voz alta. Mas hoje, eu estou pedindo essa permissão para orar em voz alta só por causa desse povo que está aqui, para que eles juntem duas, para que eles saibam que tu me enviaste. É por isso que eu estou dizendo, pai, glorifico o teu nome. E em seguida disse, Lázaro, vem para fora. Só para criar uma relação de causa e efeito cognitiva para aquela multidão de gente, de mente, de cérebro empedrado, que precisava de algo tão básico quanto dois e dois são quatro. Mas ele não faz uso disso. Ao contrário, a ênfase dele é onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. portanto, concluindo, tudo aquilo com que Jesus não se importa é com quantidades nem com multidões e muito menos com a opinião pública. Em momento algum, você vê, exceto quando vão cobrar o imposto lá em Mateus, aqui no capítulo 18, das duas dracmas, que era o imposto do templo de Jerusalém e que vão cobrar quando ele entra em Cafarnaum, cobram a Pedro. Escuta, o teu mestre não paga o imposto do templo, o imposto das duas dracmas. Aí Pedro falou, paga. Aí foi falar com Jesus, estão cobrando o teu imposto das duas dracmas. O que eu faço? Tem dinheiro? Aí Jesus disse, olha, vai, pega um anzol, vai até aqui o mar que estava bem ali do lado, metros de distância de Cafarnaum, da casa de Pedro. Não é a rede, lança um anzol. É uma pesca personalizada. Lança um anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abre-lhe a boca e tu vais achar o estáter. vai e paga, porque um estáter vale o equivalente a duas dracmas. Portanto, paga o meu imposto e o teu imposto com esse estáter que cobre o imposto de ambas. Vai e paga para que não os escandalizemos, para que a gente não dê um pretexto idiótico, desnecessário para eles ficarem pegando no nosso pé. só vale a pena deixar que eles façam o que queiram e tripudiem sobre as minhas verdadeiras opiniões quando forem as opiniões inegociáveis do reino de Deus. Mas quando for essa bobagem de que este imposto de quem é, de César, do templo, isso e aquilo, paga e deixa esses bobos irem embora, nós não precisaríamos pagar, mas deixa para lá. Quanto ao mais, ele é como Paulo diz que era também. Paulo diz eu não afasto meu pé um milímetro daquelas que são as convicções essenciais do evangelho e recebo pedrada, alvejada, todo tipo de perseguição, mas essa glória da coerência com o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus não se apartará de mim até o dia da minha morte quando ele nas proximidades declara combati o bom combate e completei a carreira e guardei a terra. Foi outro indivíduo que não estava disposto a fazer barganha de nenhuma natureza. que não estava que não estava e a carreira de uma natureza.